você vai conhecer o interior de pernambuco são joaquim do monte agreste do brasil e hoje no caso no pessoal é um vídeo diferente no interior e vou até aqui embaixo nessa barragem né primeira barragem de são joaquim do monte tomar um banho e apresentar para você esse lugar espetacular eu é um lugar muito bom muito calma e na frente uma porteira no caso não os gado passar para o lado de cá né aí tem na porteira como você está do outro lado não vem aqui caramba abrir a porteira veja só que linda a vegetação muito linda nossa flora nossa fauna né acredito que esse lugar aqui e nunca foi desmatado isso aqui é original mesmo essa mata e vamos aqui descendo apresentando para você esse lugar espetacular que é o interior lá em cima no caso gente você vê uma casinha que é uma casa dessa fazenda aqui né do meu amigo é gudeberg o nome dele é gudeberg o nome dele quase igual meu nome é só lendo esse lugar lá na frente você vê uns gados é só gado comendo pasto aquelas estradas do interior é muita tranquilidade e eu bem estou aqui nesse lugar espetacular maravilhoso com a camisa de pernambuco esses conteúdos apresentando nosso estado de pernambuco e também nosso país Brasil né você que é do outro lado é pernambucano veio aqui em São Jaquim do Monte deixa aqui um comentário quero saber tudo bem qual dessas cidades aqui de pernambuco você gostou que você mais gostou certo você que é brasileiro também mora em outros países né outros estados se você já veio aqui a pernambuco certo vamos aqui explorando esse lugar eu acredito que aqui gente tem jacaré nessa barragem e como faço para descer lá para baixo eu venho aqui com meu irmão ele tá logo ali na frente e vamos descendo aqui deixa eu ver se é só que o lugar tão aleatório ali tem um pé de jaca e vamos descendo aqui cadê aqui e é nada melhor o ser humano está em sintonia com a natureza muito bom a natureza é uma calma uma tranquilidade muito bom e as pessoas daqui tem peixe lá na frente também tem um senhor lá pescando está com uma camisa azul não sei se dá para você ver lá na frente eu não sou para você cadê então ensina lá e pescando a árvore está atrapalhando isso aqui é a casa histórica também acredito que aquela casa ali era um curral né onde tem os cavalos os gados se alimentando apesar do tempo passando eles não cuidaram e acabou caindo você não precisa uma coisa sabe que se gasta muito com o tempo e nesse lugar já é um desíduo bem diferenciado e bem aleatório aqui no interior de de pernambuco e como eu não deixei pernambucano né estou aqui nesse lugar é isso aí vamos embora por aqui eu sei que a mãe da natureza eu quero saber sobre você você acha da da natureza do agreste eu não acredito nisso quase é só que o pé de cortiga gente isso queima bastante de novo tá escorregando ali nessa pedra por escorrega-se até me queimar um pouco mostrar para você não é lá é veja só você não imagina como isso queima tanto e isso queima bastante gente é um desejo para ninguém levar uma queimadura dessa planta é uma peça que é urtilha é ameaça acho que não ameaça é só as águas tem água aqui água bem diferente do que a água da as águas do mar e aqui é um pé de cajá o pé de cajá e aqui em cima é um pé de pau parece um pé de pau Brasil deixa eu ver não é não parece mas não é o cenário perfeito você está só que você gosta você ama a sua família curtindo aqui ó é muito bom muito bom nesse caso não tem nenhuma pessoa aqui nesse local poxa me queimou mesmo e ela me queimou aqui no caso a gente subindo de moto no caso a moto do meu irmão está aí veja só como é que está a amarene amarene isso ela fica assim por causa do vento né o vento fica fazendo essas ondas sim a gente vem lá de baixo gente tomar banho lá embaixo e uma bica mas essa bica tem umas pessoas lá tomando banho isso aqui é e aí eu vou entrar aqui eu vou tomar aqui pelo banho e aí o carro tá sangrando aqui a barragem é meu irmão é aqui tá falando o hélio da l beleza no máximo banho ôi xixi toma banho meu filho é uma foto de lugar gente só a dúvida atrapalhando o sol é ali como eu disse a você, água jorrando, no caso está sangrando aqui o parendão eu vou mergulhar agora, quando a minha irmã segurar o aparelho aqui, eu vou dar aqui um mergulho apenas que o sol está sendo coberto pelas nuvens, olha só e vai mergulhar com a camisa com tudo irmão eita, então me segura aqui o pódio de céus, irmão agora segura aqui o pódio de céus quero saber também se você gosta de uma banha assim, barragem ou em pica, ou em praias, né, que essa versão do sobrinho, certo? segura aí irmão tá aqui fazendo alguma coisa, beleza, agora eu vou tomar aquele banho maravilhoso, é isso aí vamos embora eita, vou entrar mesmo de... entrar mesmo de pernuda e... e vai entrar com óculos com tudo, é e muito cuidado que é só pedra, até lá na frente quanto mais que vai descendo para lá, rafundando, é melhor para lá, porque aí se tu escorregar tu vai bater lá embaixo, descendo é e aqui já é mais, é... pano, tudo mais melhor poxa, tô baixando de pedra aí e escorregadinho, acho que é melhor descer por ali, que é de sal é sabe é tu, não confio muito nessas pedras não é, preciso descer lá, escorregar, descer e parar lá embaixo é é pô, é isso que eu sei cantar, pô caramba não é liso é pronto, se tiver alguma cerca aqui, né é não tinha não, quando tava seca, eu não sei depois, né é espero que eu não tenha dinheiro aqui é é é é é eu vou pôr bem docinha a água e é é aqui é a camisa de Pernambuco meu filho tem que ter uma água pra comer um dia também ah, eu vou passar a camisa e representar Pernambuco e o Brasil, né uuuh maravilha e aí, mano, já tomar banho? não oxe, você vai conseguir chegar em casa, velho é não, já tomei eu gosto de tomar banho de mal ou de água doce? de água doce é melhor, né, não? uhum porque de mal o cara fica muito enfadado, né, velho é aqui é bem fundo, cadê? nossa, velho eu fui descendo, pô, não chega no fim, não, velho até aqui, cadê? aqui chegou na pedra já, pô também é pedra é tipo um buraco, bem como você falou, meu irmão é fundo é fundo você que tá do outro lado, nesse momento, assistindo tenha coragem de entrar aqui nesse lugar cheio de pedra, bem escorregadio quero saber sua opinião, que é muito importante aqui para o canal, certo? e, no caso, tá bem cheio, né, irmão a barragem e muito poxa, nesse tempo também tá chovendo aqui, né tá bom demais esse tempo aqui no Agreste aqui, no caso, é bem pertinho da cidade de Bonito é a Grestina, Caruaru, São Jaquim do Mante que muitas vezes estamos aqui, né como também é, como sim, São Félix deixa eu ver mais Palmares também, é um pouco perto também, Palmares e também, deixa eu ver altinho, é, perto de altinho eu vou atravessar, irmão, até lá tu não acredita que eu vou fazer isso? do outro lado até lá no muro vixi bora me seguindo nessa pedra lisa mas já tudo certo, meu filho depois vou com a mão assim, tá ligado? é complicado, meu filho eu tô com medo que eu parecia um jacaré, pô vixi Maria vixi Maria nossa, velho, que eu tô com medo agora, vixi vai que eu pareço um jacaré vixi Maria vixi Maria não, não acredito que o jacaré não vim não sei não, hein, pô eu fiquei com medo agora, vixi vim pra lá tirar um jacaré lá embaixo me esperando a hora que eu estiver nadando ele me atacar, velho você vai me salvar? uhum vai vou tem que pegar ali, ó pegar ali, ó o sacão ali não é não? uhum caramba, velho, agora me deu medo, vixi mas vai dar tudo certo, vou até lá agora, ó tem medo, né? e apoio olha você já abenicou disso? uhum muito legal, né velho, que ela joga pedra assim e ela sai pulando eu vou atravessar até lá, vou porque até aqui jacaré e papo amarelo, né? não é aquele gosto que tem tem no preto, né? mas por aqui é difícil ter do amarelo tu acha? tu acha difícil? só que tem nenhum lugar por aqui é difícil sim, senhora vai que aparece um é de repente, né? é apareceu de repente nessa porra tá vendo bastante peixe aqui, gente, é piaba tem pouquinho tem que ver tá vendo, né? uhum que diabo e ele fica lá embaixo, ele não tá é não puxa não puxa se ele vai atacar a pessoa, ele fica lá embaixo o cara é pode só não já tá com a parte da outra pessoa é aí depois puxa aí depois puxa o cara peraí peraí, peraí, peraí vou dar o último mergulho aqui, não vou sair não me arriscar não pra ali não e ali é muito nisso não sei se ele fica na parte mais funda ou na parte mais rasa eu acho que é na mais funda fica lá embaixo fica lá embaixo pra fora não, quando ele vai pro raso só quando ele vai sair pra fora pra esquentar só pra esquentar só já que é difícil lugar que tem que o rio é bem grande, bem espacial tem bastante peixe pra ele é peixe grande é vou dar nada aqui pra nadar até aqui tá bom, meu Deus quero fazer mais vídeos pra vocês que estão aí do outro lado me assistindo eu vou sair daqui agora ai tá liso tá liso ai tá bom ai tá bom gente deixa o like cair que é importante galera olha só como eu arrisquei com esse mergulho aqui na barragem de São Joaquim do Monte que no caso gente essa aqui foi a primeira barragem de São Joaquim do Monte aí depois não sei o que aconteceu fizeram outra barragem lá embaixo tem a barragem pequenininha que foi a primeira não foi? foi tem uma pequenininha gente que foi a primeira que foi a segunda né e tem a outra lá em baixo que é a terceira que é a nova hoje que leva a água pra cidade de São Joaquim do Monte vamos chegando aqui vou apresentar pra tô a cidade né cidade pequena lá em baixo é é a cidade não sei se você está vendo cadê ah lá esse pontinho aqui é a cidade é é lugar muito bom só que montanha um lugar tão alto gente teve uma vez gente aconteceu um caso que deu um raio um rapaz aí tava aí no pé de jaca aí esse raio atingiu esse rapaz pô acabou que ele faleceu não só uma vez só não que aconteceu isso várias vezes que aconteceu esse caso de um raio atingir pessoas aqui nesse alto aqui em São Joaquim do Monte né terreno de Gouldberg que no caso é esse Gouldberg gente ele é vereador aqui em São Joaquim do Monte é marca de pé é marca de pé de jacaré é se não tá falando pra tu ele é vereador aqui de São Joaquim do Monte ele ganhou a primeira vez e ganhou a segunda vez esse ano que a gente está de 2021 tem marca aí irmão não é marca é tanta é aonde irmão aquelas marca ali e é deve ser é tem uma marca estranha a gente tá aqui tem bem muito aqui ali e deve ser mesmo não sei se é de peixe ou é de jacaré se é jacaré até bem que eu saí da água e é isso aí gente obrigado por sua presença que tá aí do outro lado me assistindo nesse momento você meu amigo também você minha amiga deixa aqui o like é muito importante e se inscreve você que é novo aqui nesse canal certo aqui é Pernambuco aqui é Nordeste aqui é Brasil lugar espetacular estou no Agreste certo diviso com a zona na mata fui fui meu irmão tá ali dá um tchau aí Huerto é isso aí gente to happen ok olha aí olha aí para ali